Música Bem vindos a mais um dos meus vídeos do Youtube Hoje vamos falar um bocadinho sobre o Max Twin Esta peçazita que eu tenho aqui Que diz TZX Twin mas tem o firmware Max Twin O que me permite carregar jogos de Spectrum e de Amstrad Neste momento temos o E-Motion versão 128K selecionada Até porque o E-Motion é um dos jogos que nós vamos regravar para K7 Está aqui Portanto temos ali as K7 que nós vamos regravar E este é o E-Motion E portanto esta é uma das K7 a regravar Para ver se de facto isto funciona Decidi fazer o teste aqui com o meu 128K mais 3 É o que tem o RF estragado Estou a usar o cabo do Gaming Fun Este é o cabo que é compatível com o OSSC com as 16 cores Tenho ali um outro cabo que dá muito melhor qualidade que este Mas no OSSC tem tendência a fazer apenas 8 cores Vá-se lá saber porquê mas no CRT dá uma imagem lindíssima Portanto hoje vamos só fazer aqui uma capturazita um bocadinho banal Portanto temos o E-Motion Aliás Vou clicar no Enter Enter para ativar o Load E quando clicamos aqui no Play Ele mete em modo Pause Quando eu clico no Play outra vez É aquele que começa a carregar Estão a ver ali E-Motion Versão 128K E portanto Ele carrega sem problemas Se calhar vamos só deixar carregar aqui um bocadinho Portanto se vocês quiserem carregar jogos No vosso 128K mais 3 Sem usar um gravador de cassetes verdadeiro Que ocupa muito espaço E os jogos nem sempre carregam à primeira Vocês podem usar O MaxDwino Portanto como estão a ver Está a carregar sem qualquer problema Entretanto se vocês não tiverem Este 128K E o cabo De estéreo para mono Que é o que liga aqui Na entrada frontal do álbum Ali liga estéreo Mas na verdade aquele estéreo O mono esquerdo Ou o mono direito Não sei qual é qual Um é para a entrada mic E o outro para a entrada ear Portanto um é para a entrada de som E o outro é para a saída de som Apenas referi o mic e o ear Porque é o que está no nosso gravador Mas e então Se vocês quiserem carregar jogos Nestes 128K Como é que vocês fazem Porque Nestes 128K Isto é apenas uma saída de som Não é entrada Então vocês têm aqui um problema Porque este cabo não funciona Certo? Então é simples Vocês usam Uma destas famosas cassetes Que eram as cassetes Que antigamente eram usadas Nos rádios dos carros Em que nós inseríamos A cassete no rádio Clicávamos no play E ligávamos isto Diretamente No nosso leitor de CDs Ou atualmente Para quem não usa leitor de CDs No leitor MP3 Quem não usa leitor MP3 No telemóvel E através de O dispositivo Onde nós ligássemos isto O rádio do carro Que só rodava cassetes Passava a dar o som Que nós queríamos E isto é fácil Nós chegamos aqui Aos 128K Abrimos a tampa Metemos a cassete Por baixo Já está Clicamos no play Depois a seguir Ligamos isto No TZX Duino Ou Max Duino E é só ver os jogos Entrar Atenção que Estas cassetes Deformam Um bocadinho o som Portanto O som não sai 100% igual Ao que vai Diretamente dos eixos Duino Não é? Afinal Isto tem um componente Aqui Portanto É apenas normal Que isso aconteça E nós Temos a oportunidade De fazer o mesmo No outro 128K Aí está Portanto Se Portanto Quando o jogo Não carrega A primeira vez Teremos que Afinar o parafuso No gravador Tal como se fosse Uma cassete verdadeira Até termos o som Da maneira Que nós queremos Portanto Isto é o método Para carregar Com o Max Duino Nestes 128K Neste aqui Isto carrega Perfeitamente E está A entrar Tal como vocês Estão a ver aqui Está a carregar Na boa Sem qualquer problema Portanto Já vos dei a solução Para os 128K Para o 48K Simplesmente A solução É ligar Com o cabo mono Diretamente aqui E no 48K E não tem truque nenhum Portanto Acabei de carregar A versão 128K E Sem qualquer problema Portanto O próximo vídeo Eu vou fazer A passagem Dos jogos Do Max Duino Para um gravador De cassetes verdadeiro Para depois Passar para o 128K E desta forma Recuperar As cassetes Que nós vimos falhar Nos vídeos anteriores Até ao próximo vídeo